E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Vamos para o sorteio, pô. Wash! Wash Hunter! Deu mole, deu mole, mas tu não deu mole não aí, ganhou. Fique Pay, cupom SORTE, 40% de bônus, 75 dólares, vira 105. Guys, eu vou voltar para a estratégia do Papapuntei, que é a estratégia do 0,60% lá. É uma estratégia muito arriscada e sem estratégia nenhuma, na verdade, né? Wash, eu vou começar abrindo suas caixas gratuitas aqui, curva. Caralho, ganharam essa P90 absurda aqui na caixa de 500, tá? É o grito? Wash, me falem o que tu está querendo. É muito mais legal fazer o conteúdo quando vocês falam o que vocês querem. Eu ia atrás. Aí, tipo, se der ruim também, sei que foi guloso. O que você está querendo? Faca? Qualquer faca, eu acho. Qualquer faca. Vamos garantir uma skinzinha para tu, né? Na caixa cover. Passa, 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 passa. Aí, P90s e móveis, velho. Aí, a P90 tu já tem. Pá. Pá. Pum. Pá. 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 Caralho, velho. 30, 54 e 60. Pá. 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 Nossa, era para ter escapado mais um mesmo. Pé. Pá. 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 virou 110, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá não? Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui eu senti, sei lá, até perguntei pra vocês, ou a gente esquipa mais um. Eu senti que aqui era um esquipa. Aqui ia apagar, mas tá bom. O que importa é que no final das contas saímos com a faquinha pra ele. O que importa é que no final deu tudo certo. Já tem luvinha, não tem? Aí, ó, ele já tem luvinha, agora vai combar com a faquinha, coisa linda. Não, ainda não? Ainda não? A Estim tá com um problema aqui pra fazer a retirada, eu acho. Depois tu vem e bota pro bolso. Só não vai vender pra fazer aprimoramento e abrir caixa. Profite é bolso. 75 dólares usando o cupom SORTE, virou uma faquinha e uma P90 naquele jeitão. E o vencedor dos primeiros de 80 dólares, vão ser dois de 80 dólares. Atomic 181. Será que ele ainda tá aí na live? Eu acho que que não, velho. Cunha Rafael. Cunha Rafael F, hein? Ué. Tá aí, interage. 20 meses de sub, me segue desde 2021. Pisa linda, parabéns, irmão. Vamos lá, cupom SORTE, 80 DOL, 80 vai virar 112 e a gente vai pra cima do Profite. Se der ruim, não vai dar, né? Não vai dar porque aqui nós é o rei. Vamos. É 90, Saulão. Nossa, é verdade, é 90 DOL, né? São dois de 90. Achava que era 80. Mas relaxa que nós vamos ganhar uns bagulho top aqui com 80. Calma aí, vocês vão ver que nós nem precisava dos 90. Nós nem precisava. Irmão, aqui, eu só falo uma parada. Segura que lá vem pedrada. Desconfia? Desconfia? Flip forested de pá. Pá. Pum. Nossa, eu jurei que vinha. 15, 39, 52. Ti. Muito fácil, eu não vou nem comemorar aqui não, tá? Aqui eu nem comemoro, porque eu já sabia que ia vir. Muito fácil, irmão. Chama no cupom sorte. Cupom sorte, 40% de bônus, 80 dólares. Virou uma flip forested de pet de 200. 200. Tranquilo, tranquilo. Pá, pá, pum. Ei, já era. Na paz, na paz. Tranquilinho, de boa. Ih, tá faltando luva? Não, não tá não, pô. Vai vir em sequência aqui, ó. Não vem, não vem. Aí era pedir demais também, né? Aí eu acho que é. Porra. Aí tô querendo demais. Aí eu dá 8%. Aí é foda, né, velho? Mas tá lá. Primeiro depósito de 80. Veio aqui 112. Que virou 200. Só você esperar chegar essa faquinha na sua conta de mais de mil reais, irmão. Com sorte, 40% de bônus no seu depósito. Então, esse vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Um inventário temático da Imperial, velho. Começando pela Alpe da Cobrona. Opa. Um dó de ouvir vocês. A Alpe já tá garantida. Agora a gente vai atrás de uma M4A1. M4A1 da Imperial já tem uma aqui em mente. Opa. Opa. Eita, Beitor. Vamos dar uma olhada no Proverb. É o inventário da Imperial ou de um Zoológico? Fá. Fá. Um. Ai, velho. Aí vocês são foda, né, velho? 22, 71, 40. Agora é o Tei. Sim. Pegamos, pegamos, pegamos. Coisa linda. Já tamo de Alpe, já tamo de M4. Agora uma K, velho. Tchau. Tchau. Obrigado.